Quando surge aí, família Palmeiras, sejam todos bem-vindos ao canal Alviver de News Oficial. No vídeo de hoje, vamos estar trazendo um react aí do Palmeiras, vamos estar reagindo aos comentaristas que eles estão falando do nosso Palmeiras, créditos aí na descrição do vídeo, tá? Mas antes de soltar o vídeo, família, você que é palmeirense aí, dá essa moral aqui no canal, é 100% de graça, se inscreva e deixa seu like pra fortalecer, beleza? Sem enrolações, então, vamos aí soltar o vídeo do react do nosso verdão. 20 dias de Abel Ferreira no Palmeiras, uma história belíssima, uma das melhores construídas na história do nosso futebol. Ele chegou sem alarde, não era um cara consagrado na carreira, e olha o que ele vem fazendo, Everton Guimarães, até os antes também, tem que reconhecer, viu? Tem que reconhecer, Renata, tem que reconhecer, e salvo engano, foi uma escolha do Anderson Barros, né? Tão criticado em tantos momentos nessa estada no Palmeiras, mas parece que foi uma escolha pessoal dele, né? Após uma entrevista, se encantou pelo Abel e procurou a direção dizendo, é esse o cara. E é esse o cara. O Abel Ferreira, ele irrita a mim principalmente, né? Porque ele passa atropelando geral aqui os nossos times, ele irrita aos adversários, porque é dotado de uma competência, assim, imensurável, Renata, imensurável. É uma figura infalível assim como qualquer outra. Vai perder a mão com a imprensa, vai perder a mão com os jogadores do grupo dele, com jogadores e figuras que são adversárias, vai perder a mão. Ele não é uma figura infalível, mas é uma figura de uma competência, conforme eu disse anteriormente, imensurável. É um jovem treinador com uma capacidade gigantesca, e não é só de organizar a equipe, é de liderança também. Ouvir uma entrevista do Abel, quando está equilibrado, ouvir uma entrevista do Abel é sempre um aprendizado. Ver o Palmeiras jogar, assistir ao Palmeiras jogar, é entender que enquanto o árbitro não terminar o jogo, não tem jogo perdido para esses Palmeiras do Abel. Portanto, e para fechar, eu repito o que eu já disse aqui, sei que não vou agradar muita gente, mas é uma opinião de um homem que, embora não pareça, já está com meio século de vida. O Abel Ferreira, para mim, é o melhor treinador e maior treinador que já pisou no futebol brasileiro, Renata, que já pisou aqui no Brasil para trabalhar. É um gênio que a gente precisa continuar desfrutando. Faz raiva em muita gente, mas é um gênio que a gente precisa continuar desfrutando. E aí, concorda, Ronaldo? Eu concordo, sim, concordo. E nesse embrólio todo aí, nesse embrólio todo, dois mundiais que ele não conquistou, mas ele esteve lá, né? Ele foi lá, brigou, no Mundial não conseguiu fazer um gol sequer, mas no outro ele conseguiu, foi lá, achou que o Chelsea ia achar que era o Corinthians e tal, foi lá e aí perdeu. Mas ele teve a chance de ir lá. Reconquistou, brigou, tem o seu espaço aí valorizado. O Ulisses falou aí que o Palmeiras foi lá buscar o Mourinho. E vai de novo, né? É, o Ulisses falou que o Palmeiras foi lá buscar o Mourinho, trouxe ele. Eu não falei nada. Quer dizer, um grande equívoco, mas deu certo. O Anderson Barros entra na sala do Galeotti e fala, eu tenho um técnico para o Palmeiras. Vamos contratar esse cara. Esses são os números, essa é a postura dele. Vamos trazer e confiar e acreditar. O Galeotti acreditou, tanto é que é o maior amigo do Abel até hoje, o Galeotti, o Anderson. Não se largam, entendeu? E o Galeotti acreditou e trouxe esse cara que é espetacular. É um português diferenciado. Eu sou cidadão português e eu tenho muito orgulho de ver um cara desses chegar aqui com uma cultura diferente, chegar aqui com um país totalmente diferente. E ele não só se preocupa com o futebol, ele se preocupa com o lado social do Brasil. Já fez várias coisas para ajudar o lado social do Brasil. O próprio livro que ele lançou, a renda é toda destinada a instituições. Ele se preocupa no país que ele está vivendo como se fosse dele. Então nós temos que ter o respeito por ele. Ele erra, ele vai errar, como nós também erramos. Mas ele tem muito mais acertado do que errado dentro do futebol. Ele lançou aqui, ó. Entendeu? Ele lançou, acabou de lançar agora, veio pelo fax. Ô, Mundial. Então aí o que acontece é o seguinte. Vem para um clube. Aqui, aqui, aqui. Vem para um... A primeira linha, ó. Vem para um clube. Tá em branco, Ronaldo. É, vem para um clube. Vem para um clube. Vale lembrar que antes era Copinha Mundial, né? Lembra do discurso aqui? Vem para um clube que é totalmente organizado, com uma direção, com um lado financeiro sadio. O Palmeiras é exemplo. Fatoramento de um bi em venda de jogadores. Entendeu? Então por isso que ele não naga. As filhas amam o Brasil. A mulher, a Ana, ama o Brasil. Então ele é praticamente um brasileiro. Tinha que receber até um título de cidadão paulistano e cidadão brasileiro pelo que esse cara fez ao futebol e pela cultura que ele trouxe para todos nós. Capelanes, mas o mais importante de tudo é que ele foi escolhido pelo Palmeiras e ele incrementou ainda mais essa história tão vitoriosa do Palmeiras. O patamar que ele deixa o Palmeiras neste momento é elevadíssimo. E os outros é que correm atrás, é que tentam alcançar o que o Abel vem fazendo. Nossa, mas vai ser quase impossível alguém alcançar. Se a gente for pegar a história, a história é mais que centenária brilhante do Palmeiras, gente, a gente fala de primeira academia, segunda academia, isso aí para mim é uma terceira academia. Você falando bem de alguém, hein? Graças a Deus. Eu sempre falei bem do Abel aqui, mas quando ele era eu pontuo. Eu sou um cara que eu não sou passador de pano e fazedor de média. Quando tem que criticar o critico, quando tem que elogiar o elogio. Quando o Abel faz coisa certa e ele faz mais acertos do que erros, eu elogio. Só queria falar uma coisa aqui. Para o cara conseguir passar não só em longevidade, mas em títulos conquistados, o Oswaldo Brandão, que fez história do seu internacional também. Pô, três títulos brasileiros do Palmeiras, dois estaduais. É um cara que tem uma longevidade incrível, um respeito interno absurdo pelo respeito que tem com o torcedor também. O Abel superar, pelo menos já superou para mim, Felipão, Luxemburgo, Fiupo Nunes, Oswaldo Brandão. Hoje, para mim, ele não é só o maior técnico da história do Palmeiras, mas o maior estrangeiro que já pisou em território brasileiro. Quando o Felipão, aqui mesmo no jogo aberto há mais de um ano, disse que para ele o Abel já era o maior treinador da história do Palmeiras, Felipão dizendo isso. Lá eu percebi que alguma coisa realmente era diferente e que o Abel fazia uma história muito bonita e muito além do imaginado no princípio. Agora, a gente fala mais sobre técnicos. Cuca saiu do Atlético Paranaense. De início, foi dispensado pelo Flu, antes do assunto treinador, Rona. É, atualizar a agenda do Gordinho, que é que o Abel não tem, não tem mundial. Não tem. Vai na Bessabão, Rona. Para atualizar é o seguinte, de cidadão paulistano ele tem. Cidadão brasileiro, eu falei. Paulistano. Bom, família, obrigado por ficar comigo até o final do vídeo aí. Esse foi o react do nosso Verdão, os comentários falando do Palmeiras aí. Deixa seu comentário aqui embaixo, deixa seu like também e se inscreva para fortalecer, beleza? Um forte abraço, fiquem com Deus. Avante palestra, avante Palmeiras. Tchau, tchau, tchau.